Minha infamia cresceu! Pega-a! Pega-a aqui, Belhart! Pronto! A busca de corações possui uma habilidade inquietante. Ela sempre acerta em cheio o coração dos seres vivos. Elfos negros regozijam ao dizimar a força vital das vítimas desta arma. Gifts Amazonas Templo de Cara Eu acho que ele tenta cagar com o chocobá sim, Meg. Coloca caça inimigos A província inteira das Amazonas agora. Admirale das Flutas de Cara Como eu! Não é assim mesmo! Senhor dos Bratos! Senhor dos Bratos! Pega-a aqui! Pega-a Pega-a aqui! Pega-a! Pega-a! Pega-a aqui! A opção da música também! Cidade que eu não lembro se é customizada. Eu acho que é Tá! E é chata ainda, então eu vou precisar que você tirei sua montaria. Essa cidade é chata de atacar, parceiro. Muito legal de defender, no entanto. O voador tem arpia para pegar os morteiros, pelo menos. Ta, vamo lá. Nos reforços vêm daqui mesmo, então daqui que a gente ataca. Aqui tem torres fortíssimas, que devem estar com um alcance grandinho aí. Para conquistar ela tem que parar aqui atrás. Ta, a gente vai ter que pegar a cover. O bagulho vai ser doido aqui. Rides of Cain! Rides of Cain! Eu sou destruída! Você tem Pegasus, um tanto de boa para você subir lá depois. Um monte de árvore na frente para me atrapalhar aqui. Medusa espera aqui. Vamo lá. Você pode avançar. Vocês podem tirará. Opa, se você atirar lá atrás, então... Atira lá atrás imediatamente. Ah, general vem para cá. Vocês vêm aqui Vêm aqui Atenção! Atenção! Sorcerão de Broth! Sarathan! Broth, ok! Atenção! Sacrifice-los! Atenção! Muito bem! Atenção! 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 Encontre-os! O vento cresce! Sim! Não podemos cair! A batalha está pronta! 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 Ataca! Como que ela matou só isso? Não importa! Sim! Irmão glória. Alguém! A batalha está pronta! Atuando! Vamos! Master do Espírito! Temer! Não siga! A batalha está pronta! Força! Mães de matemática! Como você disse! A Câmara de atacar! Aurea! 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 Avança! Aurea a morte! Negaroth! Para a violência! Nós entendemos! Está terminado! Estão em cima! Estão em cima! Não se esqueça! Deixe eles desistir! Aurea! 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 Arran mar Galaxy Sardar! Aurea! 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 Aureão toda! Aurea! Aureão! Sem medo de ser feliz, vocês podem acertar essa galera que está fugindo aqui! Qualquer um deles! O portão é nosso, beleza. Entra aí, busto da perdição. O tempo que eu estou em live eu estou a 2 horas e 53, é porque eu caio lá em 20 minutos de live. No programa eu não reseto o tempo não, só na noite. Vamos atirar ainda. E o son of a bitch. Tem que dar uma volta para chegar ali. Kuruki! Kuruki! Força! Se eu passar a artilharia eu teria passado todo mundo. Força! Como você disse, em frente para o murder! Eu preciso distrair essa torre do meio. O que aconteceu com vocês que a textura está bugada? Eu joguei com vocês e fiz uma campanha. O que é isso? Olha lá! Acabei de jogar uma campanha com vocês e vocês não estavam bugados? Vamos matar eles para acabar os sofrimentos. Beastmaster! Dark purpose! Mães de murder! Mães de murder! Mães de murder! Estão dando em bedreção! buta! O staff está aparecendo! Para ela, quebra! Tão ficado! Especialdo! Tão ser truque! Vamos voar! Vamos ficar fazendo um balé aí para o seu Pegaso, só para a torre não acertar gente Nossa, mata essa textura bugada, pelo amor do Deus O Poder da Mercy Não pode comer o portão! Pegue eles! Claro! Tem um vivo ainda aqui, bugando a textura. Morre, 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 morre. Puts, tá bugando a textura até com um esmorto. É pra sentir o cadáver, não vai sumir mesmo. Descobre o desespero. Vamos lá! Xenlu! Não se acertem! Encontre eles! O Medusa também vem pra cá. Isso vai ser útil. O Hosto Mercilio! Corsair Hadbolge! Vamos lá! Vamos lá! Vá! 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 Sorcero de Tron! Vá! Vamos lá! Vou colocar uma manteiga pra ajudar eu a pegar os morteiros que estão ali atrás. Morre! Inventa! 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 Troca! Inventa! 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 Ótimo! Inventa! Inventa! O cavador do império quase base já O general deles Vai pegar os morteiros se não ganha mais Deixa minha maga empaida Acho que acabou Aureol! 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 Se o Marcos quiser me atacar aqui, só vem Isso aqui dá para defender tranquilo A grande vitória Apenas as paredes Esse mercador eu já vi Pode tirar esse daqui Só falta a cidade dos Echos agora A gente pega aí a província inteira Pode colocar esse aqui de recurso Muralha ali em Chacoa Recurso Isso aqui pode deixar Dá para recrutar as duas unidades que a gente perdeu aqui Certo! Meio Espírito Certo! Certo! Tem uma hora Não se preocupe, não é? Não tem problema, não é? É hora! Estou preparado para arruinar! E defender aquela cidade, velho. Eu não coloquei muralha justamente por isso. Vamos lá. Sua vez, Marcos. E a Repance não está com full stack aqui. Está remontando as vezes dela. Mas ela ainda está só com o Hayek e Zandig, é o que parece. Ah, é muito bom notar essa cidade customizada. Dá realmente a sensação que você está cercando uma cidade. Não que você encontrou ali uma barricada que todo mundo faz igual. Que é uma única muralha. A Esfazerita do Marcos ainda está machucada e se jogou na atrição em marcha. Putz. Aí você está facilitando muito para mim, Marcos. Se ela pegar a cidade dos Ecos, eu compro dela depois. Recrutador, nem todos foi abençoados com a graça. As tuas inteligências necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa. Passou vários turnos recrutando. O custo de recrutamento é menos 5%. A Sartosa está na mão da Atleia. Então a Atleia... Estudei um pirata para mim já. Grakon-lord. Eu concordo. Lockhear uma balança. 100% de chance. Ele vai querer vir aqui. Tenho certeza. Aqui pode colocar a ordem pública. Não alcança ainda o Marcos, né? Então... Vamos subir aqui para a cidade dos Ecos. Pega mais um desse. Exército bem básico, ao menos, só para ver qual é. O Charipan está sofrendo aqui com o Serio da Tumba, hein? Cara, que ela está em guerra com todos. Ela está em guerra com o Rio terrível, dinastia de Akkha, e só falta Numas. Você se ferrou gostoso, minha filha, né? Cruel, mas morto. Tem 2 de estabilidade ainda né, talvez a ordem foi positiva depois que a gente tirou o exército ali, vai melhorando aqui a arca Bem talvez Só para o assunto que eu consegui colocar a muralha ali, ainda vai faltar um pouquinho de dinheiro Estou cansado de eles Estou cansado de eles Seu torrent ganha mais crescimento e reposição para todo mundo que já ajuda bastante a nossa vida Então Hum, bufar os corsários seria bom hein Hum Vamos bufar os corsários Mathlan vem, eu sou seu heraldi É então Tem bastante corsário por ai, então vai ajudar bastante Hum Só queria ficar positiva logo a ordem pública ali do Do cemitério para eu ir atrás da Da repance de novo Bom, emboscada caiu então Abraço para você E assim a gente tira mais um full stack Liberamos a sereia da ruína vermelha Medusa da sangue ruína Outra agora uma das feiticeiras mais belas de Grond Os lamentos maliciosos da sereca analisam a angústia dela em explosões de puro ódio E o calafrio de Sontar A hídrica de guerra O calafrio de Sontar é uma implacável máquina de matar Olha, botou todo mundo para correr Você é louco Respect As amazonas parece que se matou na cidade ali Uma delas para pegar A gente tem dois Ah não, uma patrulha Um full stack dos caras aqui em cima ainda Se eu conseguir pegar a cidade dos Echos ali com o exército do Beto Carreira Eu não preciso me preocupar com a de cima ali não que eu vou mandar o Loki É o que está mais perto Precisou uma esfera aí se estivesse em guerra com eles, hein Ah, se estivesse em guerra ia ajudar tanto Beleza Bom, aqui você não alcança ainda, né Aí vindo para cá Vou colocar para você A medusa ou a hídrica Vou colocar a hídrica Cara para caramba, mas É vale a pena Mais arqueiros É bom Aí a gente fecha aí Com seis Ahn Ahn Boscados são oitenta por cento, né Bom, dá para tentar mais um emboscado que ele não vai querer passar por acima do sangrento ali, né Ele vai tentar botar a passagem dele Vamos ver Vamos ver A Loker Coloca Coloca Defesa corpo a corpo De novo Mesmo como uma outra eu quero que você fique sinistro Aqui a gente vai colocar Para Pode ser Proteção de Kane Mas Recente que está aqui de distância Pronto Coloca 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 Yabaku Coloca 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 Seus poçosais é quanto? 650? Ainda assim não dá Muito caro Então não dá essa arqueira mesmo, só pra gente ter arqueira aqui, a gente não tem nenhum por enquanto Ai deixa eu marcar com um concluído que eu já coloquei esse nome né, senão depois eu vou bugar Arca Negra já foi, tem que colocar uma senhora feiticeira das trevas, o Hekat, que pediram também O boscado da Marta falhou Essa é a patrulha, né? Mas o Loki não falha, é 100% Não há perfeita, matem todos Já dá pra recrutar a Elfa Bruxa? Eu acho que dá, eu coloquei um negócio pra construir Itza por causa da Imaculada Só não vou fazer isso aí ainda porque eu tenho que recrutar algumas coisas antes, né? Pros outros exércitos É, Colômbio do Novo Mundo chegou rápido aqui, hein? Pra ajudar Nossa, você podia ter atacado o Império mas não, você escolheu atacar a gente, né? Beleza Beleza, uma esfera Sempre vocês fazendo erros A Engenheira já li algumas vezes Coloca o Defensor Corpo a Corpo de novo É que eu não vou alcançar esse cara aqui, eu acho Por um pixel Por um pixel Emboscada Ó Aqui deve estar no esquema agora pra gente atacar esses caras aqui, né? O Exército não é uma maravilha, mas o deles aqui também não tá uma maravilha E a gente tem bastante artilharia E a gente tem bastante artilharia, então vamo lá, aberto o carreiro Só tá o paladino dele de herói aqui E tem 4 morteiros Eu não tenho o cavalo ali com a PSGS e morteiros Mas eu também tenho bastante artilharia, então vamo lá Time for um morreiro Tá, vamos colocar... Vocês bem atrás aqui, eu não sei onde vai estar as herdeias Provavelmente no meio, né? Vai ficar meio atrás Vai ficar meio atrás Vocês ficam aqui Espadas Soturnas Arqueiros De monte Pra lá, ó Beto Carreira fica aqui no meio E aí fica aqui É que ainda não dá pra fazer nada melhor, né? O Vitor, mas eu vou melhorar ele depois O seu pincel Beto Carreira está com problemas financeiros, aí sabe como é, né? Não dá pra bancar um exército O que é o exército? Apenas escondidas. Apenas tem que sofrer por todos. Estou toda aglomerada para mim. De boas já atirando, lá 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 Já matei muito antes de dois, olha Toma aqui ainda a bateria de tiros Tá, tirando os mordeiros que tá tirando a gente ali finalmente agora, que eles acordaram pra vida né Não acabou ainda não, ainda vai ter um monte de flecha caindo neles, olha Fire at will Vamos, vamos, eu vi que pegou alcance Pra cavalaria ali, olha, não existe mais Dando perfurante em todos os arqueiros, olha Eles estão atingindo Vem, 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 força, você consegue, vai Vou conseguir dar investido com dois dividendos, parabéns Sobre congelante de Hallis Destruir! Tá, atira aqui nos arqueiros deles Os mordeiros já nem incomodam mais né Beto Carreiro Corte de Hallis Corte de Hallis De perdido Os mordeiros de roça Um efe Ceb dingas Corte de Hallis E eu sei que ela está na base Mas, show up E vai, tá? Mas, você não me encher Mandeir Um cacete Mas, de gravar Mas, esse tipo Espírito E uma Lá os exército de M.T. Os exército brinquedo estão juntos! Amor Silvanos!!! Perdoem-os!!! Aguha! Falem-os!!! Abraí-os!!! Eu sou o Drakira! Mortem os fracos! Sem merda! Consegue vir aqui Hidra? Preciso de dar um sopro aqui A das trevas eu já tenho também Eu tenho trevas, fogo e feras até agora Dreadspears Pode pedir a morte Quando der eu pego Como você está vendo o primeiro progresso desse exército aqui Minha economia não está a melhor coisa do mundo para sair recrutando mais Acabou Eu não sei do que que é do exército que estava do lado de fora Mas acho que ele estava em marcha Eu realmente espero que ele esteja Passou para o Hallys aqui Para matar esse cara aqui Vamos lá Acertou bastante dos nossos também Aí não pode fazer isso Esse negócio Esse aqui mataram horrores né velho Até que não O que mais matou, matou 108 Esse cara aqui é o general do outro exército ou é capitão? O general do império né? Vitória para Beto! Carreiro! O que você não vai levar, fuma! Fuma! A dominância O que você não vai levar, fuma! Fuma! O que você não vai levar, fuma! Fuma! A dominância É essa aqui então O que é isso aqui? Oficina alquímica What? Os alquimistas não só estudam quais ervas interagem com quais substâncias Mas também o porquê dessa interação E depois escrevem esse conhecimento em tomos para a posteridade Bastante reposição, gostei Manutenção reduzida para elfas bruxas e irmã da aniquilação Tá muito bom E vai dar redução de custos de recrutamento Eu comprei isso fazer aqui depois para recrutar elas também Esse daqui vai tirar a manutenção do lance pavorosa Cristais negros, sombra e lança setas né Então manda bala Esse daqui é a manutenção dos cavaleiros gélidos Espadas soturnas, guarda negros de nagaronde e carrascos Beleza Qualquer coisa que realmente não saindo aí É extremamente bem vindo Fica na carroja do flagelo por enquanto Que as mantículas você vai liberar do level 17 só Os mestres das feras elfos negros vagam pelas selvas em cima de suas carruagens temidas Armados com redes farpadas e arpões Para eliminarem as ameaças e prenderem suas vítimas É rapaz, o cara é nervoso aqui Sai daqui Marcos, vá tomar a transição lá embaixo agora Decreto Aqui a gente coloca Pega escravos aí né Importante Põe crescimento por enquanto Se bem que tá tudo level 3 cidades né Só a outra que tá Tá aqui já É tudo level 3, mas a cidade principal também já tá indo pro level 3 Só preciso colocar a guarnição depois Só preciso colocar a guarnição depois Ah não lembrava que o ultimo nível era bagulho de alquimia Desse recurso ali Desse recurso ali das plantas Como é que tá aqui? Mais 15 A instabilidade já saiu Tá, o total que a gente tem de ordem pública positiva Se eu sair daqui É 10 Sim, sem somar Como descobriu Corrupção Vai dar Total de menos 11 Não, menos 15 Sim, talvez não saiba somar Se desse pra tirar tributo seria bom Porque eu não faço questão de ter tributo aqui Mas não dá Pra tirar tributo com os elfos negros Hum Aí complica um pouco Quanto de pilhagem tá na cidade da Repance ali? É, não é mais da Repance A Arkhan tá passando carrinho ali 5 mil aqui Acho que eu vim pra cá Menos 5 ali a parada Qualquer tecnologia que dê ordem pública Seria Essencial Essa aqui também Eu já tô pegando essa aqui de Imaculada, né? Vai pegar depois Porque eu vou precisar de ordem pública urgentemente Aqui eu já mexi A Marta também já Almirante Fritido Tô sem dinheiro pra conseguir as coisas pra você Posso tirar um dos recursos Pra deixar recrutando Pega Mais 3 desses ou 2, né? Que dá pra pegar 2 Pega mais um desses Já vai ganhar XP aí brigando com essa Rebelião Aqui eu preciso juntar dinheiro depois Pra construir a muralha Que eu já enrolei bastante A espada de Kenny tá com Burdelou agora, velho A gente tinha parado de olhar a espada de Kenny faz um tempo, né? Tava uma briga acirrada pra quem pegava a espada E agora tá com Burdelou a espada Nunca vi a espada com a cara tanto de dono, velho Nunca vi a espada com a cara tanto de dono, velho Se pegar ele Se pegar ele Ele provavelmente vai tentar ir pro Templo da Cara Que ali não tem quase guarnição nenhuma Não, ele voltou Se pegar ele Se pegar ele vai pegar o Templo da Cara Se você não tivesse pagando ia ficar puto Opa, a gente chegou aí Torno 96, primeira invasão do caos Ascensão do caos, pressagens terríveis Vindo do norte, imagina no terceiro jogo Como é que vai ser essa invasão, meu amigo Só imagina Os tentáculos espalham sua mácula para além dos ermos malditos Semeando discórdia pela terra Suas forças perversas se fortalecem Seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção de seus deuses malignos Em seu encalço estão bandas de guerreiros salteadores Liderados pelos mais fanáticos dos senhores do caos Dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores E cada vez mais guerreiros se aglomeram Em algum ponto de encontro com os estércitos do caos Sob um vínculo poderoso que transcende Suas rivalidades mesquinhas E os impulsiona a se juntarem à ordem incomensurável O juízo final se aproxima e a única esperança está na força Respeitar minha cidade, obrigado A bola de fogo é intensa agora para o resto Se eu tiver que lutar uma batalha defensiva dessa Aí está brincando comigo Segura-se, mongrels Qual o objetivo da campanha do Lokir? Bom, a gente tinha estabelecido que era pegar a Lustria, né? Que está quase feita aqui já Mas o objetivo geral é mesmo para todas as facções, mano Tipo, ah, pega a província tal, destrói a facção tal Não muda muita coisa dele não, só no vórtice E a gente também tinha estabelecido aqui como o objetivo customizado que a gente fez Destruir os almirantes que ficam no mar aqui, né? Porque eu falei que a gente já destruiu dois, falta três Então, estamos caminhando para fazer isso Aqui pode colocar agora essa parada aqui Cerâmica If ele subiu de level, vamos colocar aqui Fizaria para pegar sombras já, hein? Só muda a defesa corporal porque você que é mais resistente, né? Mas é o seguinte, recruta depois que eu mostrei a arca Só para eu poder ir descendo ela aqui para despertar Ah, mais um do corsário Ué, eu tinha conseguido recrutar um corsário? Buguei, bom, deixa só a sombra Vamos ver o que está acontecendo aqui nessa parte aqui Ok, eu já te mexi Marta Me pergunto para onde você vai recuar se eu te atacar agora, Marcos Porque tem um penhasco atrás de você Será que você tem que fugir ainda? Favor do rei do rei Por que eu não estou surpreso? Power me espera Dark, sarvante Do not fixe What lies ahead? Bom, aqui está tudo com guarnição, né? Guarnição, guarnição Ah, esse cara é maratonista, velho Esse negócio de ecoar ele é bugadão, velho Tá, quem? Beto Carreiro Você Ainda não foi mexido Agora está de possante novo aí, né? Desfilando Inclusive eu tenho que colocar guarnição para você, velho Preciso de dois mil Eu só queria dinheiro para construir as minhas coisinhas Traz o fogo e terror Eu não posso Eu não posso Ferrar é o Mazamud não O Mazamud não, o Malekith Poxa, a gente é amiguinho, velho É, eu acho que o Mazamud morreu mesmo, velho Não estou vendo ele aqui Ah, as cores do novo mundo pegou Wipe Black-Hearted Dreadlord Black-Hearted Dreadlord Dreadlord Talvez eu vou libertar Skagg sim, Uvrig Mas só quando a gente pegar a cidade para ver E a cidade está com a Morafe, né? Não pretendo atacar a Morafe para libertar Skagg Na verdade não pretendo atacar a Morafe de jeito nenhum Não, não é nem fim de campanha aqui Só, tipo, não tem por que atacar ela O Lokir não odeia ela Aí sim, a Pepadia Boa, aí, ó Os Amazonas mostrando que vieram, velho Poder fazer uma campanha de dominação mundial? E, ó lá, a pergunta que todo mundo faz Victor, dominação mundial não é divertida, velho O único momento que eu acho que vou fazer de uma dominação mundial de novo É quando eu lançar o mapa completo do terceiro jogo E aí eu prometo fazer o mapa de anões Porque é anões, né? Só para a gente testar tudo que tem no mapa Em todos os lugares A Verlange foi destruída A Verlange foi destruída A Order Tide formando alianças aí A Dragon fez alianças com os anões, velho Várias alianças da Order Tide Obediência pelo sangue Certa vez é preciso fazer execuções públicas, é claro Para apagar a sede de revolta que os outros sentem Flutuar no mar Oxi Ah, agora escolheu um lado? Oxi Tava brincando de zigue-zague? Flutuar no mar Se você mantém o almoço na barriga Enquanto todo mundo está gorfando A marinha é seu lugar Passou vários turnos no mar Alcança de movimento mais 5% Para o exército do Almirante Ifrit Tá, vamos descendo aqui Eu admiro a sua escuridão Dreadlord Fique à minha malice A próxima vez O Krakens lhe deram Realmente acho que vai ficar passeando com o exército aqui no meu lugar Vem em marcha aqui no meu cantinho Só para a gente repor rapidinho Pronto Destemido Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Bônus de vestida mais 10% E danança mais 10 Mas a maga aqui Vamos colocar Raio da Perdição Marta Nem sei onde o Marcos foi Acho que ele morreu por alguma patrulha A gente vai vindo para o Sangrento aqui Eles estão com o full stack aqui Mas a gente vai trazer as frotas aqui E atacar junto Bom, aí não vai precisar de você lá embaixo Então você pode continuar subindo aqui para ajudar o Loki E atacar esses Esses imperiais aqui da Lustrigan Os pulsais daqui de vez Aqui Coloca a muralha que eu estou devendo Se não ferrou Tem que passar essa corrupção por osmose que a gente está tomando dos vampiros aqui Boa parte dos problemas de ordem pública vai sumir Que por enquanto está difícil Na verdade no terceiro jogo é mais provável fazer uma devastação mundial Com o campeão de Nurgle Ao invés de conquista mundial Se é que o Carlson vai conseguir pegar a cidade Se ele conseguir pegar a cidade é conquista mundial Se ele não conseguir pegar a cidade é devastação mundial de Nurgle E aí já sabe Papai Nurgle Ficará satisfeito Commander of the Blessed Thread Eu só queria fazer as missões de busca Para ver como é que é Porque eu nunca fiz As dele Se funcionasse eu faria Mandou algum herói aqui para fazer alguma coisa no meu carinha Tá Tem toda a causa de unidades Falhou Chegou aí um full stack deles Arábia Acho que você vai tomar um ataque aí Os anéis tem que dominar o mundo Não Nurgle Não Tem que ser Nurgle Em homenagem a 2020 Acho que você vai poder recrutar todos os campeões com a facção do caos Só que vai ter missões para recrutá-los Eu acho que eles vão fazer uma facção para cada Ao invés de deixar o Chaos and Divider Vai ter também o Chaos and Divisível Que é a do Archeon Que é todos os campeões servindo ao mesmo propósito Mas eu acho que vai ter a facção de cada deus também sim Então é assim que vai ter a facção de cada deus também É assim que vai ter a facção de cada um Conto da traição A gente acabou de ter esse evento Foi quase no começo da live de hoje Já faz três horas mais ou menos Aí foi quase lá Então vamos pegar essa pirâmide flutuante É que eles abandonaram aqui Que é o Jair de eles recrutar o exército Eu vou levar o exército Eu vou levar o exército Eu tenho controle Eu vou tentar fazer uma emboscada Sei que o meu exército não é a melhor cor do mundo, mas Vou tentar fazer uma emboscada Para ajudar as amazonas Eu vou tentar fazer uma emboscada Travendo Estou esperando o exército Usou uma esfera nem para atacar eles Estão saqueando uma cota Hummm Buffar lança setas sem falador Você nem tem lança setas Poderia buffar os monstrinhos Vamos buffar os monstrinhos Marta 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 sabe que você fez alguma coisa aqui Será? Só achar o Tec Que não está com muralha aqui em cima ainda Que pode ser que eu perca Apera! 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 A ag carve Apera! 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 Na pera! Só as galanguinhas Só os calanguinhas no exército Hummm Tira esse daqui Pra você colocar muralha 더 importante Depois eu consegui outro lado Um negócio ali Nascentes Apera! Hermiters Submit Nobre Nobre Próximo turno, tudo der certo aí iremos atacar eles. Já vou colocar aqui... Ordem pública em todas as províncias? Hum... Interessante, hein? Vou fazer esse. Não preciso me preocupar depois com a região. Essas daqui, por exemplo. Assim eu posso focar mais no ataque do que ficar preocupando com a rebelião por um tempo. Por cinco turnos, né? Já tá ótimo. Admiral de Kars. Highball. Arábia, cadê você Arábia? O Empire. Só quero começar a sair pilhando por aí. Provavelmente vou começar a pilhar os elfos nobres. Na região mais direita ali, porque é ali que tem mais povoado costeiro deles. E a gente já acaba ajudando o Malekith e a Moraef a atacar eles também. As falas dele são maravilhosas. Os mortos do mar se aproximam. Mas isso não me impressiona nem um pouco. É muito bom, velho. Os textos... O Locker tem estilo, velho. O Locker tem estilo pra caralho. Não sei se eu estou zoando ele aí. Senhor Genério, Senhor Genério. Senhor Genério que é o Manfred. Eu uso ele porque ele não tem mecânica própria. Mas acho ele muito estiloso, velho. A cutscene dele lá na batalha final da Costa dos Vampiros é muito legal, velho. Embora assim, você não dá pra entender como é que ele chegou ali no fundo do mar, né? Pra lutar com você embaixo da água. Mas... É bem legal. Ai, que fome. Qualquer barriga ou parley que você espera, veja que o Krakenlord sempre recebe o despoio. Vai declarar a guerra? Por favor. Sinto te dizer, minha cara... Como é que é o nome dela? Morrigan. Que as suas cidades são adequadas pra mim ocupar, viu? Então você toma cuidado com as suas declarações de guerra aí. Tá, beleza. Hum... Eu encostaria aqui pras Amazonas atacar junto, mas é bem difícil elas atacar, porque... Ele vai agir antes delas, então ele vai sair correndo. Uma outra sentinela aqui agora. Tô tirando tudo pra eles que eles podem estar recrutando aqui, velho. Vem, blanco. Não há merda. Dedicare esse lugar a Mathlad. Ahn... Pode tirar esse aqui de ordem pública. Ahn... Pode tirar esse aqui de ordem pública. Coloca e bufar os monstrinhos de novo. E agora aqui vamos melhorar o último canhão que falta, né? Minha maga pode colocar o Pegaso. Pra ter mais mobilidade aí na batalha. Marta... É hora de atacar o terra ruim. Não tem aliado nenhum. Coloca! 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 Só pegar o reforço aqui do Ifrit. É. Não pega. Só pega o reforço de quem tá cercando. Coloca! Não vai viver. É. E infelizmente não pega. Então vou atacar com a Marta que ela ganha o atributo do terra ruim. Só tem calanha no exército dele, então nem vou perder tempo, velho. Só vou matar todo mundo aqui mesmo. E a gente já mata a facção inteira. Carto do Sotérico destruído. Espada Relíquia. A espada relíquia foi descoberta em um túmulo antigo próximo ao pântano de Morcaim. Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela. Força da arma, mais 10%. Ok, isso que eu já tinha lido. Profeta da Perdição. De que adianta tanto poder, esse profeta não conseguiu adivinhar o próprio fim. Deutou o terra ruim. Baixo capturado pós-batalha, mais 15%. Para o exército do senhor, desgaste menos 25% para qualquer tipo de desgaste. Audaz. Esse indivíduo não é covarde. Vou ver se fisicamente nos cobalhos durante as batalhas. Bônus de vestida, mais 5%. Liderança, mais 5%. Marta, o nome da sua mãe também é Marta? Então não vou te matar não. Ah, não. Tava demorando pra alguém mandar uma dessa, né? Em 2021 e ainda tem gente que não entender essa cena, velho. Como que pode? É foda. Ficou puto! Você tem a Hidra, né? Coloca o pôr para a Hidra aqui, então. Vamos subindo aqui agora, em direção ao Despertar, né? Aqui pode pegar um desse. Tem que pegar... acho que duas artilharias também é bom, né? O sangrento aqui, pode colocar muralha da sombra, acho que pode deixar, não tem problema. Vamos olhar essa cerâmica aqui também, o corto, pra aumentar o dinheiro. Esse negócio aqui. Tem que pegar esse exército aqui. Para você nem precisar esperar, velho. Exército ali tá fraco, esse aqui. Só bora. Meio a meio. Matou todos os meus patos soturnos, velho. Que que é isso, parceiro? Um monstro triunfo. Matou todos os patos soturnos que eu tinha, velho. Hum... Podia ter um Corsário da Arca Negra de Antigrande, né, velho. Aí dava pra fazer um exército full Antigrande. Quer dizer, full Corsário. Full Pirata. Ia ficar show de bola. Mas como não tem, tive que colocar ali Guarda Negra. Estou com fome. Me segurando pra não pedir um jantar aqui, mas acho que vou ter que pedir, velho. Infelizmente, teria que ceder ao... Aos aplicativos. Ah, mas a Carabitza é monstro, né? Tô falando de infantaria. Quanto mais opção pra você fazer variedade de exército, é melhor, tá ligado? Oxi, meteu o pé. Entendi nada. Meteu o pé, foda-se. Caraca, cupom de 25 é... Aí, mano, aí não dá, né, velho. Quando outro lugar te dá um cupom de 25 reais, velho. A única coisa que você faz, você aceita. Você é louco, cupom de 25 reais, eu vou pagar 2 reais no lancho, velho. Quer ver? Ah, peraí, plau. 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 Ah, só é válido pra primeira compra, vai se fuder, então. Ah, não especifico nada disso não, velho. Agora fiquei triste. Vou comprar outro lugar, então. Opa, quem vem lá? Ah, rebelião quer atacar a minha patrulha. Sobrou só a minha general, mas se fudeu. Ah, pior que não, nesse lugar que eu ia comprar aqui, se tivesse funcionando o cupom, eu ia pagar 5 reais no lanche com batata e refri, velho. E hambúrguer extra ainda. Mas, é só a primeira compra. Só achar outro lugar, eu já olho. Aquele monumento da lua lá em cima, a gente vai ter que fazer uma visitinha lá, né? Para pegar um. Absolutamente não. Não. Vamos armar a famosa Bait aqui, meu velho, ó. Look here, Belhart. Famosa Bait. A Marta. Você não vai alcançar a cidade lá ainda, né? O que? A gente pode vir até a metade aqui. Cruel Dreadlord. Cruel Dreadlord. Pega eles de parte! Malevolent Lord. Sim, estou saqueando minha própria província, mas é só para não tomar atrição. Vamos para cá. Coloca aqui. Booth aqui. Lantfolka, sim. Tem gente porque ele abandonou o exército. Você está com quem, meu querido? Bem, meu querido. Seguidores de Nagashi? É, aí você realmente cometeu um agafe impressionante, né? Você abandonou tudo. Sei lá, só para atacar o seguidor de Nagashi do nada. Finalmente a cor comercial aqui, ó. Opa! Clark Carondi e os Orcs são vassalos do Malekith. Sentinelas do Bosque Morto. Agora a renda subiu, hein? Olha a minha renda aí, velho. Vai lá, João. Agora a renda subiu, velho. Comércio finalmente fluindo. Eu preciso construir aqui em Itza também, o negócio das magas, para liberar mais um slot de magas. Quando eu pegar o despertar, eu vou ter dinheiro o suficiente para fazer isso. Não posso. Vamos ver se a Bete vai funcionar, velho. Pois é, daqui 5 horas ele termina de comer. Esse God of Burger, nunca pedi aqui não, eu acho. Eu sou o Kraken, Sion do Mathlan, mestre das meias. Você melhor te abençoe. É para pedir paz, né? Porque bateu medinho. O Mark está aqui na patrulha minha, só volta. Hum, ele não caiu na Bete, hein? Como é que falhou a emboscada se ela 100%? O porra. Era 80%, a gente estava marcando nos 100% antes. Acho que é porque eu estava no meio das árvores, então eu não percebi. É que a luz toda inteira para mim é uma árvore, né, velho? Mas. É logo a Amazônia, né, velho? Pô, tem que ter mato. E em alguma passada de turno eu não vou conseguir pensar em alguma coisa para pedir aqui. Ahm. Mas se eu pegar essa cidade aqui, eles não vão conseguir recrutar nada que presta mais, velho. Então, vamos direto para essa aqui. Tirar todo o recrutamento que eles têm. De unidades. A alta sentinela provavelmente vai sofrer ataques se eu não vim ajudar, né? Vamos ir para cá. Emboscada a chance é baixa, mas... A gente tenta. Alcança agora, minha querida. Alcança. Já que abandonaram aqui a cidade, né? Criar caos! Deixe-os saber que a morte não se atreve! Tirante de Nagarov. Tirante de Nagarov. Então, mantenha o bloqueio aí. Minha querida! Tirante! Você vai mandar para caçar o Esquizerça aqui dele que está fugindo, porque ele com certeza vai querer pegar alguma cidade nossa. Drag-Lord de Drukim. Três, seis, pega mais dois desse. E vamos lá atacar o Esquizerça primeiro. Destrução lhe está além! Nosso reforço vem aqui do Meiton, aqui dentro de Itaca, legal o barco ali no fundo da cidade, só queria entender porque que caralho que tem uma torre ali em cima, mas a arquitetura de Warhammer, né, velho? Mas tranquilo. É loucura total, os caras que fazem o design das torres aqui, velho. Vamos nessa cantina direita aqui. Lança-Sets, pode ficar aqui quietinho, bombardeando todo mundo. Arpias, eu vou mandar vocês depois para ajudar, só espera. Vocês aqui, vocês aqui. Brujo do Fogo da Perdição, espera aqui. Medusa também espera aqui. Começou, plau, plau, me... Aqui, ué, não estava aparecendo para colocar esse caso. Qualquer guarda para um desses que acertar, sirena, já me ajuda bastante. Cold-blooded killers. Daughter of Nagarov. Seguem ao vento! Seguem ao vento! Tô pousando a muralha, é isso? Ué, não acho que não pegou não. Vem, Melech! São sombras. Vamos subir aí. Se acertar as galera que tá ali embaixo, se eu conseguir clicar na escada seria ótimo. Ué, você tava tão meio atacando as carambaias e agora não consegue mais? Ah, nem vi como é que ele ficou na montaria aqui, né, peraí. Olha lá, o poçante dele. Vai brincando, filha. Vem, Cain! A gente tá tomando tiro de algum projeto aqui, velho. Sai daí. Oriol, Marius! Dregspears! Como você disse, nós entendemos. Dreadlord! Claro! Dregspears! Cain! Não tem ninguém para acertar bem essas artilhas de Zulfur, só tem monstros lá agora. Ah, joga aqui então esses... botar as mórbidas, sei lá. Vem pra cá vocês... Vocês tem que estar no mesmo grupo das sombras. Entendido? Seguindo as ordens. Vem pra eles! Quase certo que ele não aguenta. Vamos dar um buff nele para ele tancar mais lá. Esse é um Necrofex e um Leviathan ainda. Para facilitar mais a vida. Muita eles! Duff! Rookie! Rookie! Hum, sim! Rookie agora! Rookie! 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 Morte! Rookie! Morte! Morte! Rookie! Morte! 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 Respeita o Catra! Olha a pedra! Agora! Sim! Inmediatamente! Passa! Inmediatamente! Inmediatamente! Está indo muito bem! Eu vou em frente! Apenas a destruição! Inmediatamente! 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 Está indo! No que? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Você tem que conseguir fazer a baliza e sair? Não é possível! Não é possível! Esse bicho está travando tanto! Assim! Vai! Catra! Vê como é possível passar aqui! Tem um caminho livre! Passa! Esquece o Caranguejo! Esquece o Caranguejo! Caramba! Top 10 Caranguejos! Passa o Fogo Amigo sim! Tem um caminho livre! Mas é legal! E entre fogo amigo e legal! Sempre vai no legal! Se seguindo ordens! Ordenes entendidas! Dreadlaw! Eu perdoe! 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 Serral então! Esquece que ele está vindo para cima! Esquece! 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 Corro para o cãe! Lomão! ... Esquece! Craltão! Esquece! Esquece! Beleza! Salvei o Catra! Se seguire o vento! É uma blanda! É uma blanda! Eu vou atingir esse trampo todo para soltar essa vassan barba, o que acontece? Não solta o bagulho Agora ele morre rápido A gente está posicionando nossas artilharias para acertar o terror espírito dele lá Você tem que ir lá me jogar E aí ele vai ter que ir para cima para não morrer Abaixadores, sem dúvida Advanta, Struki, deixe-me Volta Sim, eu vou O trânsito das redes ainda está meio difícil aqui Só acelera que eles já estão derretendo Isso aí, não tem porque me jogar lá Caraca, parabéns para quem faz a baliza desses barcos aqui Porque imagina estacionar um barco tipo Aqui, sei lá Meu, muito apertado esse negócio aqui Imagina fazer essa curva aqui Você está doido Parabéns para quem estaciona Wow, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou